Você sabia que Flor Delis já tá quase casada? Ela foi condenada a 50 anos de prisão, mas já tá apaixonada. O rapaz que chora copiosamente aí no vídeo é o produtor artístico Alan Soares, namorado de Flor Delis. Ele desabou no choro após a ex-deputada ser condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido, pastor Anderson do Carmo. Alan e Flor Delis estão juntos desde agosto de 2021, pouco tempo antes da deputada ser presa. Muita gente comentou nas redes sociais o fato dele já conhecer Flor Delis antes da morte do pastor Anderson do Carmo. Agora o produtor terá muito tempo pra conhecer melhor sua namorada. Foto social, tchau tchau.